Essa história não poderia deixar de figurar aqui em episódios reavivantes, porque essa história está inserida em uma das partes da Bíblia menos lidas no mundo inteiro. O sol acabou de nascer e já está alto ali. Eu estava trabalhando, fiz o giro 180, enfim, e aí vim caminhando até aqui. Como sempre, gosto de caminhar aqui e agradecido a Deus pela oportunidade de poder caminhar, de poder chegar até aqui. Imaginando como o tempo está passando tão depressa, como meus tios estão envelhecendo e automaticamente eu também. O tempo passa muito depressa. Os anos correm, eles vão fluindo assim e automaticamente vão se diluindo também, passando por entre os nossos dedos. Então nós precisamos ser muito gratos e automaticamente aproveitar muito cada segundo, cada minuto que temos. E nestes episódios reavivantes eu estou sendo muito motivado a estudar, a ler passagens na Bíblia e outras incríveis histórias de reavivamentos, um chacoalhar de Deus na nossa vida, para que a gente esteja atento a este fato. O fato de que os anos passam depressa demais. Então eu estava subindo ali e agradecendo a Deus por poder estar caminhando. É verdade, poder estar caminhando, subindo aqui, agradecido a Deus. Eu desafio você hoje a agradecer a Deus pela vida que você tem. Talvez você já nem consiga mais caminhar, né? Eu sei, nós temos muitos que acompanham o nosso trabalho, que já não conseguem mais caminhar. Muitos que, quem sabe, enfrentam a vida com tanta dificuldade. Não é verdade? Mas, ei, mesmo assim, mesmo assim você pode fazer coisas tão relevantes, com o seu pensamento, com suas orações, buscando esse mover de Deus, este reavivamento para a igreja, para as pessoas, para que a gente possa, com união, fazer mais, mais para Deus. É isso que eu quero. Mas eu vim até aqui, minha gente, para mostrar terras, para mostrar terrenos, o terreno do meu pai, né? O terreno da minha mãe, ele vai só até ali, só até ali embaixo. Ali embaixo tem o rio, passa o rio grande ali embaixo, como a gente chamava, né? Não é esse o nome do rio, mas nós aqui, em família, a gente sempre se referia àquele rio ali como o rio grande. E o terreno do meu pai, ele vai somente até ali. É a fronteira, é a extrema, como o meu pai falava, a extrema do terreno. Para lá, nós não podemos ir. Para lá, não podemos plantar, não pertence a nós. Só podemos desfrutar desta terra até ali, até ali. Mas eu penso muito sobre isso quando leio uma história, e nós vamos passar pelo menos dois episódios reavivantes nessa história. A história de um rapaz. Você já me ouviu falar sobre essa história. Você que leu o livro Desfrute Deus, já leu essa história no livro Desfrute Deus, com certeza, porque eu falo em detalhes. Mas essa história não poderia deixar de figurar aqui em episódios reavivantes. Porque essa história está inserida em uma das partes da Bíblia menos lidas no mundo inteiro. Talvez você não saiba disso. Que existe uma parte na Bíblia Sagrada que é menos lida em todo o mundo. É em Primeiro Crônicas, que interessante, né? Primeiro Crônicas, do capítulo 1º até o capítulo 9, pelo menos, considera-se que seria uma das partes da Bíblia menos lidas no mundo. E você já vai saber porquê. Ouça um pouquinho. Adorão, Gerou, Usaal, Dicla, Ebal, Abimael, Zabal, Ofira, Vilar, Zen, Arfachade, Selá, Eber, Peleg, Reú, Zerug, Naor. E assim vai. Vejam. Nomes. Um após o outro. Somente nomes. Nomes e mais nomes. Então, esta parte seria uma das partes menos lidas de toda a Bíblia, porque o pessoal chega aqui e pula estas páginas que apresentam a genealogia. Quem gerou quem? E assim vai. Capítulos e capítulos com nomes, nomes e nomes. E chega o capítulo 4 de Primeiro Crônicas. E o capítulo 4, ele continua com nomes. Os filhos de Judá foram Pérez, Asrom, Carmi, Hur, Zobal, Reaías, filho de Zobal, que gerou Jaate, que gerou Almai, Laade. E assim segue. Quando chega no verso 7, continua. Os filhos de Relá, Zerete, Isar, Etinã, Ecos, Gerou, Anubi, Asobeba e as famílias de Haarel, filho de Harum. E então há um ponto aqui. E Deus diz para o escritor, o próximo nome você terá que escrever a história dele. Escreva em algumas linhas a história desse próximo nome, porque ele não é apenas um nome. Não. A oração deste rapaz fez o meu trono tremer aqui no céu. Quando este rapaz fez esta oração, o meu trono tremeu aqui. Então escreva pelo menos sete linhas e conte a história deste rapaz. Então nós temos dois versos aqui em 1 Cronicas capítulo 4 que retratam a história por trás desse nome. Os versos 9 e 10 é uma das mais vibrantes histórias da Bíblia Sagrada. Eu diria, é uma das mais incríveis histórias de um reavivamento pessoal. Porque o reavivamento é muito pessoal. Primeiro o reavivamento do meu coração, da minha alma. Primeiro o reavivamento da minha vida pessoal. E então eu vou alcançar outros com a minha vida reavivada. Este brilho incrível do sol, da justiça em mim. Graças a Deus. Os especialistas em filmes e, enfim, em fotografia de grandes filmes, eles jamais deixariam eu filmar aqui, né? Esse sol aqui, tremendo. Mas eu fiz de propósito. Porque este sol maravilhoso representa o sol de Cristo. A luz de Cristo. O próprio Cristo como sol da justiça. Brilhando na nossa vida. e fazendo com que as pessoas enxerguem esse brilho precioso, glorioso de Cristo em nós. E este rapaz aqui, ó. Eu já vou falar o seu nome. Ele viveu um momento de um reavivamento poderoso. Olha só. O verso 8 termina com o nome Harum. E aí há um ponto. E a história aqui começa, ó. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Começa assim a história deste rapaz. E foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. E sua mãe o chamou de Jabes, dizendo Por quanto com dores eu o dei à luz você terá o nome de filho da dor. Este é o significado do nome Jabes. Ouça bem. Jabes filho da dor. A mãe dele olhou para aquele menino que ela tinha acabado de dar à luz com sofrimento, com muita dor e ela diz o teu nome será filho da dor. Você carregará esse nome para o resto da sua vida. As pessoas vão lhe conhecer e lhe chamar como filho da dor. E aquele menino começa a crescer carregando esse estigma. Todos apontavam para ele Ei, filho da dor! Eu fico imaginando o quanto ele sofreu de bullying, não é verdade? Imaginem! Ei, filho da dor! Fique lá! A gente não quer você para brincar porque o seu nome é muito feio. O seu nome faz lembrar sofrimento. O seu nome traz algo muito ruim. Seu filho da dor! Fique lá! Nós não queremos você aqui. Era assim mesmo. Era assim. Caso contrário, essa história não estaria aqui. Olha só! O sofrimento desse menino foi crescendo, crescendo. Mas um dia eu tenho essa visão. Jabes estava por ali. caminhando e ele para. Oh, meu Deus! Meu Deus! Este é o verso 10. Está aqui, olha. Jabes grita por Deus. aqui no original hebraico tem uma expressão e tem um sinal que significaria isso mesmo. Talvez umas três, quatro exclamações. Senhor, meu Deus! Isto está aqui, olha. se me abençoares muitíssimo, se os meus terrenos ampliares, se a tua mão for comigo e me livrares do mal. Reticências. E Deus lhe concedeu tudo o que ele havia pedido. terminou a história. Terminou. O verso 11 já diz assim. E Kelube, irmão de Suá, gerou a Meir, e esse é o pai de Eston, e Eston gerou a Bet-Rafá, e a Paseia, e a Teína, pai de Irnanás, e esses foram os homens de Reca. Continuou a genealogia, nome após nome, sem nenhuma história, sem nenhuma significância, mas aqui Deus manda o escritor parar tudo, ei, pare, pare, escreva essa historinha. A história deste rapaz que fez uma oração de quatro linhas, e esta oração de quatro linhas deste rapaz fez o meu trono tremer. Este rapaz só fez quatro pedidos, somente quatro pedidos rápidos. Então, eu sempre imagino o Jabes parando lá na sua pequena terra. A terra era pequena, a fronteira era logo ali, a extrema do terreno era logo ali. Mas, naquele dia, a história de Jabes mudou completamente. Naquele dia, uma nova história começa começa para Jabes. Naquele dia se revela um reavivamento extraordinário na vida daquele rapaz. Quatro pedidos rápidos, quatro pedidos somente nesta oração. Ó Deus, se me abençoares muitíssimo, se minhas terras ampliares, se tua mão for comigo, se me livrares do mal. E Deus concedeu o que Jabes havia pedido. Mudança de história. Jabes começa a adquirir as terras. Primeiro foi aquele terreno lá em cima. Depois, Jabes adquire aquele outro terreno lá. Depois, Jabes adquire aquele outro terreno lá. Depois, Jabes adquire aquele outro terreno lá. Depois, Jabes adquire aquele outro terreno lá, onde o horizonte chega ali. É terra de Jabes. É terra de Jabes. Aqui para trás, aqui, é terra de Jabes. Terra de Jabes. terreno de Jabes. Os vizinhos contemporâneos de Jabes começam a olhar de longe, mas quem é aquele que está adquirindo todas estas terras? É aquele um? É aquele que a gente chamava de filho da dor? É aquele que carregava um estigma, um marco como filho da dor? aquele mesmo. É aquele. É aquele. É aquele Jabes que adquiriu todos estes terrenos. As fronteiras foram ampliadas, os rumos tiveram que ser demarcados, as extremas eliminadas, porque Jabes adquiriu todos os terrenos. Todos? Ou vocês acham que estou exagerando? O que você pensa? Será que eu estaria exagerando? Resposta, não há exageros aqui, jamais. Caso contrário, essa história não estaria aqui em meio a esta genealogia. Caso contrário, essa história não teria ultrapassado séculos, séculos e séculos e chegado até nós. Chegado até nós, isso, gente, é fruto de um mover, é fruto de um despertar, porque quando leio aqui, eu percebo o seguinte, tudo estava caminhando, as coisas estavam ali, Jabes sentia-se rebaixado, sentia-se chateado, apontavam os dedos para ele e ele tinha irmãos e os irmãos também faziam pouco o caso dele, porque está escrito aqui, Jabes era o mais ilustre de todos os seus irmãos. Significa que primeiro os irmãos de Jabes apontavam para ele. Que coisa incrível! isso foi algo de repente e pessoal naquele dia em que ele para e não vai fazendo essas orações aos poucos, não, não, esta oração foi algo imediato, foi uma transformação imediata, foi um desejo que Jabes teve de mudar a situação, de mudar a vida, ele para, ele diz Deus é hoje, é agora, é agora mesmo, Senhor Deus, se me abençoares muitíssimo, se a tua mão for comigo, as terras ampliares, e me livrares do mal, e Deus concedeu o que ele havia pedido, pronto, não precisava mais nada, Deus concedeu, veja, o reavivamento traz mudança na vida pessoal, o reavivamento faz as pessoas à nossa volta enxergarem algo diferente, tem algo diferente ali, tem algo extraordinário ali, é Jabes, que coisa mais extraordinária, como faço para viver esta vida também, como faço para também ter meus terrenos ampliados, como faço, veja, este reavivamento de Jabes provoca uma mudança, provoca algo de extraordinário, tanto é que essa história de Jabes hoje, na nossa época, tem motivado livros, filmes, histórias tremendas, porque é isso, como aquele grande produtor de Hollywood procurou, procurou o grande escritor do livro A Oração de Jabes, desejando comprar a história, mas disse, é só que preciso saber mais, mais detalhes sobre este homem, e então Bruce Wilkinson diz, não, não tem mais detalhe nenhum, é só isso, a oração dele tem quatro linhas, é só isso mesmo, é só isso que interessa, é só esta oração que interessa, é esta oração que move o trono de Deus, que faz tremer o trono de Deus, que traz mudança radical, ó meu Deus, obrigado por este momento, por esta palavra, por esta reflexão, obrigado por este dia, por esta manhã, por este sol, obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, obrigado por estes episódios reavivantes, muito obrigado meu Deus, obrigado Senhor, porque estás à nossa disposição como estavas para Jabes naquele dia, quando ele fez a oração que tudo mudou na sua vida, reaviva-nos Senhor, reaviva-nos, obrigado Senhor por estes episódios reavivantes, reaviva-nos Senhor, obrigado por todos que estão comigo, buscando Senhor mais da Tua presença, meu Pai, eu oro com fé, move a Tua mão Senhor, em favor daqueles que estão morando comigo, aqueles que precisam cura, restauração, perdão, faz isso Senhor, amplia os terrenos, amplia as terras, para que mais e mais pessoas possam investir no Teu reino, muito obrigado Deus, reaviva-nos, amém, ou graças a Deus, que episódio reavivante gente, Deus abençoe você, amém, 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 amém,